Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a aulinha de inglês. Nós vamos relembrar algumas cores que nós já aprendemos em inglês em almas anteriores. Então, vamos relembrar e tem mais algumas cores que vocês ainda não sabem. Então, bora lá. Eu vou colocar aqui no quadro a pergunta. Qual é aulinha? Qual é aulinha? Certo? Qual é aulinha? What call is it? It's blue It's blue É azul E temos outras cores também Para a gente aprender hoje Eu vou chegar com o livro E depois eu volto no quadro Tá bom, gente? Então, bora repetir Brow Black Grey Orange Purple White Índigo Ok? Vou colocar no quadro Brow Brow O outro brow é marrom Marrom Vamos lá Black Black Preto Orange 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 Injo E, deixa eu ver mais, pulpo, pulpo. Blue já está aqui, red, vermelho, stop, white. White, branco, yellow, amarelo. E tem, para não esquecer, green, que é green, verde. A atividade do bolo é sobre as cores, certo? E vocês já, nós já vimos em almas anteriores. Vamos continuar durante o ano, dando cores, dando números e outras coisas. Não vamos esquecer. What color is it? It's blue. It's brown. It's black. It's orange. It's Indian. It's purple. It's red. It's white. It's yellow. It's green. Ok, amores? Goodbye. Goodbye. Até a próxima.